Oi, pessoal! Muitas cozinhas hoje em dia vêm com um tamanho super reduzido e a gente fazer ela em L acaba solucionando esse problema. Mas muita gente fica com dúvida, com receio de como decorar, como organizar da melhor forma e poupar espaço. Então, nós aqui da Decoração de Casa trouxemos várias inspirações com cozinhas decoradas em L para você se inspirar. Continua com a gente para conferir, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo! Se você quer poupar espaço com estilo, as cozinhas em L vão te ajudar muito nisso. Vejam só! Sofisticação e organização são palavras que com certeza cabem nessa decoração de um espaço pequeno. Uma outra boa ideia é aproveitar o espaço aéreo das paredes. Eu amei! E vocês? A cozinha em L, além de te ajudar a economizar espaço, auxilia também na liberação das paredes para que você possa aproveitar melhor suas janelas. Simples e bonita! Um bom material para compor a cozinha em L é a madeira, porque além de muito resistente, ela também é incrível na decoração. A cozinha em L por si só já é incrível, mas quando combinada com aspectos decorativos como esse azulejo em 3D, ela pode ficar maravilhosa. Gosta de algo mais sofisticado e luxuoso? Então dá só uma olhadinha nessa ideia. Armários na parede e no chão! Uma ótima ideia para ganhar espaço na sua cozinha e poder ter uma melhor circulação. Esta cozinha em L com fogão instalado ficou ótima, não é mesmo? Mais uma vez a cozinha em L arrasando como divisória de ambientes. Além de proporcionar uma melhor comunicação na sua casa, ela também economiza espaço. A cozinha em L também pode ser feita com o espaço correto da geladeira. Assim, deixando ela mais integrada na cozinha e sem gastar muito espaço. Gostaram? O formato das peças de móveis também é algo para ser analisado. Vejam como essa com uma pegada mais clássica ficou incrível. Vejam como essa cozinha ficou viva e organizada. Vejam como a mistura do inox com a cor rosa garantiu um resultado decorativo incrível nessa cozinha em L. Além do mais, ela ficou muito funcional. Gosta de geladeiras grandes, mas não tem muito espaço? Calma, dá só uma olhadinha nessa ideia. Vejam como as peças de decoração colaboram para que a cozinha fique maravilhosa. Você não vai ficar de fora dessa, né? Simples e charmosa. Essa cozinha em L é o significado dessas palavras. Branco e mármore combinam muito e são uma ótima opção para decorar sua cozinha em L. Para não ficar com espalho. Fique vocês também. Um beijo que nem se comenta.